Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 no episódio 48, beleza? Antes de começar o vídeo já pedi pra vocês deixarem aquele like aí, maroto Porque tá ligado que tem gente que esquece de deixar o like, então já deixa o like aí no início, beleza? Galera, gostaria de falar pra vocês que ainda não tô 100% legal, tá? Ainda tô meio gripado ainda, que aí vejo os vídeos, a gente sabe que a voz tá um pouco mais diferente agora do que os vídeos anterior E quem acompanha o Facebook sabe que, porque não tá tendo vídeo esses dias aí, porque eu tava passando mal pra caraca Desde quinta-feira, que eu tô começando os sintomas já Aí sexta-feira começou a febre logo e sábado piorou, tá ligado? Nem se fala Aí ontem e domingo tava começando a recuperar, mas eu tava com febre, não consegui nem levantar da cama E agora, segunda-feira, agora eu tô 100% bem mano, graças a Deus Muito obrigado lá quem desejou melhores pra mim É isso aí galera, vamos lá, dar continuidade da nossa série aqui Estamos na semifinal da UEFA Champions League, jogo contra o PSG né E vamos já, jogo 1, jogo 2 Tem o Castle e Norwich também né E o Manchester City né Ou aí sim, hoje é dia mesmo Hoje é dia Pra quem não sabe, hoje é o penúltimo episódio Da temporada né, eles assim os mostralados aí Vai ser da hora, então vamos lá Jogar esse jogo aí, espero que seja poupado no próximo né Porque eu vou meter uma goleada agora no... Temos que controlar o jogo desde o início A bola tem que chegar regularmente aos atacantes Beleza técnico Mas você deveria falar isso para os volantes né Porque eu sou atacante, não... É verdade, sou, eu quem sigo Galera, eu me lembro que alguém pediu aí Pra mostrar minha habilidade Então tá aí ó, quem quiser ver Dá um pause aí, beleza ó Parte 2 A estrelinha também ó GG Vamos lá então, o time está escalado com o... No ataque ali com o Hazard E eu e o Juan Mata né Mano, quem... Cadê o I.U velho? Ah, ele tá no centroavante Deixa o tempo Hum... Mano, tinha que tirar a Silva Mata aí velho Tinha que tirar Vamos lá Vou falar pouco, vai me tossir muito né Mas vamos lá, vou tentar gravar aí o que der Será que você está me cobrando vídeo Para eu postar vídeo de... FIFA, mostrar todo dia Cara, não dá cara, não dá É complicado Para eu gravar tem que ser um atrás do outro E até para gravar um atrás do outro É complicado, tá ligado Porque tem muito compromisso Ou... Alguém que me interrompe Né Ou é... Às vezes eu tenho que sair para procurar serviço Ou às vezes eu tenho que ir para... É... Para a escola né Ou às vezes eu tenho que parar aqui para ficar fazendo trabalho na escola É complicado, cara É complicado, velho Eu tenho vida assim igual vocês, cara Eu vivo só de YouTube, tá ligado E é uma oportunidade de hoje Se eu já vivesse de YouTube Eu já parado de estudar E tinha... Espeito a merda toda, velho Eu estou trabalhando, né Tem muita coisa para resolver na minha vida, velho Um ambiente extraordinário Até eu ficar postando vídeo todo dia assim Afirmar mesmo, cara Vai demorar um caldo ainda Vamos tentar, vamos tentar postar o máximo de vídeo que der Tentar voltar aquela frequência antiga do canal Vou ver agora Hoje já é segunda Estou gravando esse vídeo que é a segunda Vamos tentar gravar um vídeo atrás do outro Diretão mesmo, cara Para não ficar devendo para vocês, velho Aproveitar que já estou sozinho em casa E aí está no meio de manhã, né E vou ficar gravando a tarde toda Para vocês aí, beleza? Então vamos lá Semifinal contra o PSG Olha, ele deixou no chão já, velho Já? Uh, foi linda a jogada, velho Deixou o Alex ali, ó Trago Silva, quer dizer Não sei como é Marquinhos, né Foi da hora de jogar, foi da hora Gostei Lavez Uh, rapaz Não é bem que a gente está em casa, hein, cara Não é bem que a gente está em casa, né Oh, fora de casa com a gente Oh, Nuri saiu, hein, cara Estou jogando aí Safado Ai, ai É Uma vez insana, ó Pum, a zero, biscara Olha o Cavani, cara Quase Deus, acho que pegou no braço desse Não era caixa Tá lá, nego Uh Eu achei que isso ia pegar ainda, hein, cara Na causa do carrinho que o outro maluco fez Mas tá lá Tomarem, hein, PSG Um Ah, um Sufoco, hein Olha só, Menech fez o carrinho É mais que só eu acho que ele ia pegar, velho Como é que só não O Do Michaelis, né Olha só Safado, cara Se fosse antigamente Eu não teria que conseguir pegar, não Mas tá lá Como eu estou bem evoluído Com o skip aí na velocidade Rua Mata Uh Pelo escanteio Isso Boa, Rua Mata Gostei Olha lá Eu, mano Boa, Rua Mata Pelo escanteio Isso aí, cara Totalmente foi útil agora, hein Tá lá Virei, mano 2x1 Caraca, hein Olha só Certinho Foi quem que bateu Aiú, né Boa, mano Certinho Tá lá 2x1 Vou de cabeça, mano Boa, André Vai, vai, vai Vai Ah Podia pegar sobre Rebote Vai Ah Tá bom, tá bom Valeu esforço, mano Opa, penalti Eu fiz merda, cara Eu fiz merda Mas dei sorte, cara Eu tô ok, cara Tipo, eu ia apertar quadrado e x, tá ligado? Só que eu apertei só x Pra cortar Só que eu dei sorte que o Cedrigo fez pênalti pra mim Tá lá Quem foi que bateu, quem foi que catou ali, cara Não vai enganar Tá lá, velho 3x1 Rastric meu, hein É isso aí Mas acho que pelo menos nossa Nossa vitória já tá sagrada já, hein, velho Se o PSG não fizer gol agora 3 gols fora de casa, filho O PSG tem que ganhar da gente de 2x0 Lá em Londres, mano Boa É isso aí, mano 3x1 Ficou por isso mesmo, cara Gostei do técnico ter me tirado só depois do pênalti, hein, velho Acho que ele me deixou só pra bater pênalti mesmo Mas tá lá Mano, olha isso, cara Tá bom então, né, cara Beleza Estou como titular Sete em vermelha, cara Que isso, hein Eu achei que seria poupado nesse jogo Mas nem, né, velho Nem Vamos lá então, cara É Logo logo tem Norwich Acho que é ali que eu vou ser poupado Não quero ser poupado Eu vou ser poupado com o Master City, mano Não, o Master City não me poupa, não, velho Master City é final da FA Cup Beleza, então Vamos lá Ficar um save aqui Quando terminar aqui eu volto, beleza A gente vai jogar o segundo jogo aí Contra o PSG Vai dar bom, mano Tenho certeza disso Partiu Muito bem-vindos Eu diria que é impossível haver hoje uma surpresa Mas é talvez improvável Salto, à vista de todos, a diferença personalizada Um beijo que tem relácte em conta, Luiz Estamos prontos na partida Que tem de tudo para ser emocionado São duas equipas que chovem muito pelas marcas E a próxima nem ter chegado já Salto, à vista de todos, vamos ter um confronto debaixo de chuva Iso Ih, rapaz, começou a chover Não, não está chovendo não O cara falou que estava chovendo Vamos ter um confronto debaixo de chuva Precisante Se bem que assiste esse cap não dá para ver quando está chovendo, né, velho Mola zoado Cavando Vamos lá então, cara Então destruiu o PSG de novo Fazer o máximo aí Partiu Deixa eu botar ali de branco aqui Já? Que isso PSG, está muito fraquinho Não, não, não Está muito fraquinho PSG Isso aí não é a PSG que eu conheço não, cara Na primeira jogada, já? Perdão, galera Na primeira jogada, mano Que isso O PSG nem encostou na bola ainda, cara Olha lá Já começava um fraco já 1x0 Menes cruzou Uh, Bramovic, velho Caraca, deu um toquinho só Quase que o Outro maluco lá pegou Nem sei quem é Isso aqui foi perigoso, mano Isso aqui foi perigoso, mano Deixa eu deixar o tempo aí Mano, eu nem as outras semifinais, cara Quem será que está ganhando? Barcelona ou Bayern, cara? Meu Deus, hein? Até esquecido aqui do campo Na trave Caraca, hein? Mas já está vendo merda, velho Só falou isso Só o tempo Ramires bateu Hum, machucado Tá bom Vamos lá, última chance, velho Tô ligado que essa bola sai agora Eu vou sair Tá lá, mano Uh Agora acertei o canto, hein, velho É essa ou não, Sirigo? Não é Sirigo, é o outro, né? Sirigo tá expulso, mano Agora que eu lembrei Tá suspenso por causa do jogo anterior Tô ligado que eu vou sair agora Então, só pra deixar meu último gol, velho Meti 5 gols no PSG Você tá doido, hein? Muito fácil Porque o meu personagem tá bem evoluído Tá lá Isso aí, não? GG Tá lá, 2x0 5x1 no agregado PSG deu um susto no início, mas... Nada não Acabou, ficou pelo 3x1 Aí depois veio agora 2x0 aqui O Stanford Bridge, mano Muito fácil Vamos lá, então, cara Agora que eu tô doido pra ver quem é o... O cara da final, mano Quem é, mano? Quem é? Meu Deus, hein? Tô doido pra saber agora, mano Eu tô nervoso, velho Beleza? O melhor jogador Ficou com 8.0 10 gols Na competição Só tem que tá com quanto? Não sabe O Tekken nem substituiu, mano Vamos lá, então Beleza? Ainda tô achado como titular, cara O Tekken não me poupou dessa Mas eu tô ligado que no próximo jogo ele vai me poupar E aí tem a final, né, velho Contra o Manchester City Contra o Newcastle Talvez não Não jogue Bom, na liga ali Você pode ver que a nossa situação Já tá praticamente Sagrada, né? Estamos com 18 vitórias consecutivas, cara Isso é bom demais Vamos jogar contra o Norwich, então Espero que dê boa, cara Agora eu tô vendo que Mesmo com a fadiga alta Eu tô jogando bem demais, né, cara Como a atitude faz diferença Na habilidade, velho Isso tá doido Vamos lá Três olheiros aí De equipe diferente Vão estar me olhando O Manchester City passou o Totten Na tabela, né, velho Agora que eu percebi também Ele exercido a nossa vitória Contra Contra eles lá No último jogo Mas é por isso que Passou Ah, agora a chuveira tá aparecendo Que louco Arrasar Boa Ai, ai Ah Ai, tirou em cima do Aiu Ah tá, é nosso A gente bate em cima do Aiu Olha lá então Uh, achei que ia cegou, hein Tá bom, tá bom Gostei 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 Vaz, hein Bateu Que isso, moleque Do jeito que eu te ensinei, hein Que isso, mano Tá lá Perdão Um a zero Um a zero em cima do Norut Olá Olha só Vai estar no do pé Tá lá Certinho Eita, pegar os trancos de barrão Então vai Toma, moleque Já pra ter perdido a bola ali faz horas já Mas não precisa Como é que ficou ainda Tô deixando que se o arranca Agora Agora não vai mostrar Que louco Tá lá Eu esqueci de ver, cara Quem é seu final A UFC pro ZLEG lá Esqueci completamente, cara Tô ficando louco já, cara Firmar, galera Já vou ver, já Olha Pega, pega Pega só o tempo Boa, mano Esse é o meu garoto, mano Tá lá Três a zero, velho Já se tá muito bom, velho Na moral Aqui É o melhor lugar do mundo, mano Tá louco Tá lá Três Zero Mais um Uh Não Como assim, nego É rei feio Pedido Eu tenho batido com o R2 aqui Bem mole Uh Pedido Eu ia falar boa, mas Agora eu saio, nego Cansei já Fadiga bem alta Ela já Já tá bom Um gol Isso aí O Bahia foi forte Quanto mais o jogador é melhor A mais forte a Bahia será Isso aí, mano Deixa o tempo Deixa o tempo Deixa o tempo Isso aí, cara Sim Esse meu caro só perdeu de 2 a 1 pro Arsenal E Tottenham perdeu, né Tottenham se perdeu ali, cara Depois da derrota pra gente Começou a cair de vez mesmo Tava caindo Perdeu pra gente Começou a cair de vez Manchester City roubou a sua vaga Parece que Manchester City ia ficar em segundo, não é mesmo? Beleza, finalmente eu não fui convocado, velho Oxe, não tá aguentando mais jogar, velho Beleza, o Milan O louco PS2 tá lá, né Jogando no Milan Provavelmente não esteve nos seus melhores dias Mas mostrou alguns rasgos brilhantes A sociedade falou Provavelmente não esteve Ah, mesma coisa E o Villarreal falou, no geral Uma boa exibição Foi tudo o que esperava Jogar dessa qualidade É mesmo que precisamos Nossa Beleza, então, cara Vamos simular essa partida aqui Vamos ver quanto que vai dar aí Não mexer a mão extra de escola na gente, cara Já já vamos ver quem vai ser Nosso finalista ali, né Na UEFA Champions League E agora vamos jogar a FA Cup Beleza, o Caminho de 1x0 Ótimo, ótimo Vamos ver aqui, cara Bahia de Munique Caraca, velho Chelsea e Bayern, mano Quem lembra? Quem lembra, velho? Chelsea e Bayern 2012 Putz Que treta, hein, cara Que treta Beleza, então Vamos ver como é que foi o jogo lá Entre o Bayern e o Barcelona Deixa eu ver Tá Nossa O Barcelona tinha ganhado por 2x1, cara Fora de casa E o Bayern meteu 2x0 na casa deles Caraca, Barcelona Que situação que deixou a gente, hein Caraca, velho Passa difícil, cara Como é que tá a elenca do Bayern? Vamos dar uma olhada na elenca do Bayern, velho Beleza Noria Inan Koldona Firtela É, achei de jogadores clássicos, né Deus aqui são dois jogadores clássicos Ant Ó, o Samantiti, cara Nem sabia que tinha ele aqui no jogo, né Ó, o Pananove também é clássico Ó, o Ribeirinho tá jogando Shaquiri, mano Nossa, mas tá evoluindo pra caraca Thiago também, mano Miller Nossa, o Miller é pelu pra caraca Ah, velho Mano do céu, cara Que jogo que a gente vai ter, cara Boateng no banco ainda Nossa Pois Gustavo Mario Guts, velho Olha isso Robin Caraca, tá muito forte, velho Muito forte Se eles tivessem em liga, cara Com certeza eu iria jogar lá Beleza, vamos lá, então Agora vamos ver a minha que tá aqui Mais especificidade Nossa, o Juventus tem muito 122 gols Agüero, então 141 Caraca, hein Só nego apelão, nego Esse Van der Vaas Esse Van der Vaas aqui é o Van der Vaas, né Porque a seleção da Atlanta não tá licenciada Beleza, então, cara Final da FA Cup Manchester City E Chelsea, velho E agora? Tô com certa boca Então tô tendo um bom pressentimento sobre isso Vamos lá Outra foi lotada, hein, cara Ih, doido de azul Nossa, também que não ia confundir, né Tá bom Esse nego tá osso Este é realmente um estado importante Um ambiente extraordinário Ninguém fique de frente É a segunda época de gripe que eu tenho já Desde que eu comecei no YouTube, cara Quando eu comecei ali no iníciozinho, né Quando eu comecei a fazer a Master League ali pra outubro de 2015 É, eu comecei a ficar gripado Agora eu comecei a ficar gripado de novo, velho Isso tá doido Oh, 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 oh Perfeito, arrasado Uh, chegou muito rápido Olha, o isco, velho Isso, ainda bem Olha o isco aí, velho Cara de velho danado Tá doido, hein Mas tem gols, hein Tá lá Quase que ele acertou, velho Uh, companhia tá aqui ainda, velho Pelão danado Boa, Chaoteco Vamos embora, vamos embora, Chaoteco Nossa, os caras marcam bem Nossa, os caras marcam bem pra caráter, hein Eu tô sem passar deles, não Nossa Ah, vai então, vai Valeu Ah, não, não era pra virar, velho O isco tirou na hora, vacilão, velho Vai, Chaoteco Uh, que defesa, Joe Hart Caraca Vão vai, velho Vem, mano O cara não fica só me olhando, cara Eu acho que ele ia fazer um carrinho O cara é otário, mano Boa, Ju Boa, Ju Boa, Ju Boa, Ju Vem, vem, vem Acabou ainda não, velho Ah, company Caraca, até pelo um pack, hein Caraca, company tá correndo muito, velho Merda Merda Vamos lá, vou ter que tocar mais a bola, senão eu vou sair, velho Ó, a técnica tá reclamando, velho Tô começando, tô começando a tocar a bola Tô vendo que jogaram individual, não vai servir, que eu não esqueci disso, não Ah, não, velho Olha esse bem, mano Caraca Ah, não, velho Tô com o inimigo Boa Ter-check Vai, Walto Sou mais tu, Walto Sou mais tu, Walto Vai Hum, quase, cara Só tem um pedo ali Não, velho Não, 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 não Caraca, eu era com tudo agora. Caraca, no finalzinho, acho que tá 80 minutos já. Vixi, vamo ver, vamo ver. Como é que dê pra gente virar isso aí? Ih, vai dar não. Já era. Que era pra gente ter feito no início, a gente não fez perdendo. O timezinho é pelão em cima de City, hein, velho. Caraca, mano. Merda. GG, Copa da Inglaterra. Tá doido. Mano, esse jogo tá bugado, velho. Muito bugado. Mas a gente chegou até final, né, cara. Fala aí, quem assiste o episódio 40 aí, o Monstrelato. Desde o início mesmo, cara, você saberia o que ia chegar aqui, velho. Nem eu achei que ia chegar aqui, velho. Tá bom demais, tá bom demais. Nem eu achei que ia chegar aqui. Do jeito que o Chelsea tava jogando pra caramba. Não, tava jogando ruim pra caramba, né. Meu Deus, nem como. O Barcelona ganhou do Real Madrid na final. 3x1. Ó. Eu vou, com certeza, com o Barcelona, cara. Olha isso, cara. Meu Deus, olha só o resultado, cara. É tudo 8x7. Caraca. Tá louco, mano. Tá louco. Olha só, no Valencia meteu 8x0 no agregado, velho. O Sassuna meteu 8x0, 8x1 no agregado. Quer dizer... O Novalador ali meteu 6x2 no agregado, velho. Pelo Real, 7x1 no agregado. E no Real Madrid, 3x1 só em um jogo, velho. Caraca. Olha a Europa Liga, mas Chelsea ganhou também, cara. Não vou deixar o Chelsea ganha Liga não, senão ele vai levar a tribo e a coroa, velho. Olha o ó. O Betis ganho da Inter ali na final. Olha a Copa da Itália. Esse Gurdsson foi o melhor jogador da Copa. O melhor marcador foi o Jovetich. E o líder de assistência foi o Sandro. Brasileiro aí do Tottenham. Vamos lá, então. Última partida aqui do vídeo, cara. Jogo contra o Arsenal. É feio que ele acabou de terminar. Ah, eu não sei se acabou de terminar. Tá bom, cara. Mas eu não me lembrei disso não. Foi da hora, amigo. Beleza, setinha vermelha. Vamos lá, cara. De novo o Trafford, cara. Nada a ver. O Barcelona tá meio bugado contra os jogos em casa. Porque a gente joga em um lugar... Nem é na nossa casa, tá ligado? Malouco. Vamos lá, então, velho. Será que já pode ser campeão aqui, já, cara? Mara que sim. Preciso com uma essência de perder aí. Tchau. 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 Tipp pois. Yeah. Tchau. 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 tem ele, mano. Vamos lá. Vamos nos abalar, não, pra gente se perder da Copa, né, mas pra ver o quê. Isso, sempre a vida é ganha, fi. Tem um campeonato mais importante pra decidir, que é a UEFA Champions League. Inclusive a league inglesa também. Então... Copa é só a fichinha. Tá lá. Uh! Boa, mano! Já tá lá o primeiro gol, hein. 1 a 0, velho. Fá assim, fácil. Acho que ia perder a bola aqui pro Gokan aqui, ó. O Gokan, ele mesmo. Tá lá. Última viradinha, mas tá lá. Certinho, velho. 1 a 0. Uh! Tomamos. Sabia, cara. Ai, ai. Girrou, mano. Não tem nem como. Abri o espaço e liga o mole. Tá goleiro, velho. Tá lá. 1 a 1. E rolando tanto aqui pra achar um espaço. Chega, ele tava ali, já. Estacionados do canto é bater em alguém do ar. Nossa, meu intersac é alto, hein. Amires! Uh! Tá louco, hein. Olha só. Aqui mesmo. Ah, mano. Como assim, cara? Ah, velho. Não, não. É errado isso aí, hein. Ah. Boa. Passei do... Eita saque, tá lá, mano. Eita saque aqui é o problema, velho. Pô, ele não dá não, cara. Só passei dele, então GG. Tá lá. Fiquei maior feliz no passeio dele, cara. Olha, eu chutei dele mesmo. Tá lá. Eu vejo o time todo pra comemorar. Achei nem consegui passar dele aqui, ó. Foi mó cagado. Minha velocidade mesmo. Aqui mesmo. Tá lá. 2 a 1. Saúl o Shao Tenga e o Torma Mato. Vamo lá. Vamo lá, nego. Vamo lá, nego. Vamo lá, nego. Hot-trick. Contra-ataque é o poder, mano. Ha, ha, ha. Caraca. Isso, sim, velho. É, Ramson. Não deu pra tu, não. Ah lá. 3 a 1. Nossa. Brilhei no ar. No Trafford de novo, hein. Toma. Daí mesmo. Oh, goleiro. Que isso, velho. Cazola, cara. Cara, aquele chute preciso, mano. Olha só. Se entra, que golaço, velho. Na moral. Nunca vi uma máquina fazer gol assim. Caraca, hein. Da hora. Acho que tá lá. 3 a 1 o resultado final. E é nós, nego. Estamos cada vez mais próximos do título da liga, hein. E ganhados. Ganharam o chute. No seu invento. Beleza, galera. Agora vem a final da UEFA Champions League, mano. Isso mesmo, hein. Agora sim, nego. Só que não. Haha. Isso é coisa do próximo vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês... Oh, oh. Sete em Marelo. Aí sim, velho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like e o seu favorito. Isso ajuda bastante, beleza? Se você não tá no grupo do Facebook. Entra lá, cara. Que isso é bastante importante. Porque vocês sabem aí. Porque às vezes não tem vídeo. Porque... sei lá. Né? Só vocês ficarem sabendo lá. Se vocês vão pedir salve também lá. É o melhor lugar. Porque o YouTube aqui é muito bugado. Às vezes eu não consigo ler todos os comentários, né. Ou às vezes eu me mostro só uma semana depois. Como já aconteceu isso várias vezes. E aí, então... Entra lá no grupo do Facebook. O primeiro link é da descrição aí. Só pedir pra entrar lá que eu já aprovo, beleza? Bom, galera. Tem isso aí. Fando por aqui. É nóis. E até o próximo vídeo aí. Não sei quando é que eu vou postar o próximo vídeo, mas... Até semana. Até semana ainda. Até sábado eu posto, mano. Queria ver aqui a artilharia da liga, cara. Aqui tá. Tô com 23 Rune. Tá logo atrás. Nuno tá buscando também, cara. 30. Ah, Agüero. Tô lá embaixo. Hum... Então tá, né, Agüero. Belezura, então, cara. Tem isso aí, galera. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.